Mundo e coloridos, homens. Mundo e coloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Oi, hoje o Ação apresenta uma iniciativa que nasceu no Pará. É um projeto voluntário que promove a inclusão social de crianças e jovens da periferia de Belém. Um trabalho que começou há 10 anos. Ele forma uma orquestra de violoncelistas. São 25 jovens que encontraram na música um passaporte para o futuro. A orquestra deu origem ao projeto Cordas da Amazônia. E o professor voluntário que multiplica o interesse pelo instrumento entre a garotada. Em 98, surgiu em Belém uma orquestra especial. Ela é formada apenas com violoncelos. É a Orquestra Infanto-Juvenil de Violoncelistas da Amazônia. Um projeto que abre novos horizontes para crianças e jovens. Vamos ver e ouvir. A melodia vem da alma. Ganha vida pelas mãos. Faz nascer uma orquestra que toca a paixão pelo mesmo instrumento. Acho que o violoncelo é a minha vida. É tudo isso e mais um pouco. Sem a música na minha vida, eu acho que com certeza não seria uma pessoa incompleta. Porque quando eu toco eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, me sinto realizado. 25 crianças e jovens de Belém, no Pará, comemoram os 10 anos da Orquestra Infanto-Juvenil de Violoncelistas da Amazônia. Através da música, do violoncelo, eu passei a ter contato com a universidade. Eu passei a ter interesse em fazer um curso, uma graduação. Eu acabei passando nas duas universidades, tanto da estadual quanto da federal. Uma para a música, outra para a economia. É muito bom estarmos participando da orquestra. Eu posso dizer também pelas minhas outras colegas. Porque depois que nós entramos, nós tivemos mais facilidade em pegar outras músicas. Até porque ajuda bastante na habilidade. A orquestra foi criada por Áureo de Freitas, professor e doutor em educação musical. É formada por alunos que se destacam no projeto Cordas da Amazônia. Áureo é professor voluntário e ensina violoncelo na Universidade Federal do Pará. Eu quero ganhar uma bolsa para viajar para fora. Então eu vou começar a seguir carreira até o fim da minha vida. Clarissa participa de todas as aulas e já conquistou seu lugar na orquestra. O mesmo caminho trilhado por Bruno, um dos músicos mais antigos formados pelo projeto. Eu nunca tive dinheiro para pagar uma escola particular para violoncelo, ou então pagar um professor. Sempre foi correndo atrás disso. E isso eu agradeço cada vez mais ao violoncelo também e a pessoa do Áureo por ter dado essa oportunidade e por estar dando para as outras crianças que estão entrando agora. Para dar apoio ao projeto, foi criada uma academia cultural de entidades sem fins lucrativos. A gente também queria fazer um polo, assim, em vários bairros da cidade. Começar um, dois, três, para que aquela criança não saia do seu bairro. E sim, a música erudita vá até o bairro, dá atenção àquela criança, fazer dele um profissional, um conhecedor da música clássica, dá a eles uma oportunidade. Os músicos se encontram no Teatro da Paz, o primeiro construído na Amazônia e um dos mais antigos do Brasil. Em 130 anos, já passaram por aqui inúmeros talentos da música. Quem entra neste Templo da Arte, respira cultura desde a chegada. A arquitetura é inspirada no Teatro Escala de Milão. Decoração ao estilo do Teatro Ópera de Paris. Para mim, eu acho que essa oportunidade é a oportunidade da minha vida, porque até então eu só tocava em casa, em Bragança, não tinha nenhuma projeção nem de tocar em nenhum lugar. Depois, hoje eu vejo que eu já estou tocando, toco aqui no Teatro da Paz, essa vez e outra vez. Para mim, isso aí está sendo muito bom. Mármore italiano, lustres franceses, ferragem inglesa, folheada a ouro. Nós temos meninos de classe média baixa e baixa baixa. Eu acredito que a maior parte deles sejam meninos em situação de risco ainda. que esse projeto, ele entra também como se fosse uma porta, eu não diria assim, a porta definitiva, mas uma das maneiras de eles serem úteis a si mesmos, de eles terem um futuro diferente, de eles poderem até um dia olhar para trás e dizer assim, olha, eu tinha esse tipo de realidade e a música foi uma das formas que eu encontrei de crescer, de evoluir e de melhorar e mudar a minha história de vida. No meu caso, assim, eu não tinha assim, como estudar assim e trabalhar ao mesmo tempo, entendeu? E, como eu trabalhava como motorista, eu chegava muito tarde em casa, não tinha tempo para mais nada. Acabei trabalhando com ele como monitor, dando aulas para as crianças também, e isso começou a me dar uma certa remuneração também e eu acabei deixando a profissão de motorista. Seis dos alunos do projeto ganharam bolsas para estudar música no exterior. Bruno quer ser o próximo. Eu sonho agora é ir para fora do país. Em especial a Europa, porque eu acredito que eles são mais refinados no jeito de tocar, no jeito de fazer as coisas. e outro sonho que eu tenho também é tocar bem o violoncelo, aprender bem isso. E isso aqui é o nosso instrumento de trabalho, a gente faz também por trabalho, a gente vem a dinheiro com isso, é o nosso ganha-pão também, além de ser o nosso prazer diário. Os sonhos se repetem. Viver de música, viver com a música. Eu estou estudando muito e eu quero ser um grande violoncelista. O violoncelista de apenas 10 anos vive num bairro considerado de risco em Belém. Se esforça para abrir novos caminhos para o futuro. Estudar inglês é uma das tarefas necessárias. Isso, em the big tree. Está tendo a chance de correr o caminho natural de estudar. Eu digo assim, vamos lá estudar inglês para quando você precisar na hora de concorrer a uma bolsa, você está pronto. É passaporte, é chatinho, mas é passaporte, um passaporte que você está tendo a chance de ter e que a mamãe não ter. que você está tendo a chance de ter e que a mamãe não ter.